Esta meditação guiada, eu, Cíntia Brunelli, fiz para você que precisa tirar nota boa em uma prova importante e quer acertar mais questões para ser aprovado. É uma reprogramação mental para te preparar para enxergar as respostas corretas e resolver a prova com calma e tranquilidade. Assim, na sua prova, você vai poder entrar em contato com as informações que você estudou com facilidade e automaticamente. Para você que quer se ver lá aprovado do jeito que sempre sonhou, deixe seu comentário e me conte como se sentiu após a prática. Escolha um lugar confortável, se possível, com a coluna ereta e se conecte com a sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Respire. 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 Agora, solte o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora, apreciando o momento presente. Respire. Respire. Lenta e profundamente. E vamos começar. Imagine que hoje é o dia da sua prova. Hoje é o grande dia para o qual você tem se preparado. Visualize você chegando no local da prova, entrando na sala e sentando na carteira. Você se sente tranquilo e muito confiante, porque você sabe que estudou o suficiente para ter um bom resultado. Imagine que você recebe a prova, começa a ler as questões e percebe que várias delas parecem até fáceis, pois são dos conteúdos que você estudou. Sinta no seu corpo, sinta no seu corpo isso acontecendo, sinta essa sensação de alegria, porque você sabe resolver as questões. As respostas certas praticamente pulam diante dos seus olhos. Você responde uma questão, responde outra, responde mais outra, com muita clareza e convicção. E na medida em que vai resolvendo a prova, você vai percebendo que tem chances de passar, porque vai obter a pontuação que você precisa. Sim, você pode. A oportunidade de ter a aprovação chegou e você está preparado. Torne essa realidade uma verdade na sua mente. As questões da prova, que parecem difíceis, são muito poucas. E então você decide que irá respondê-las apenas ao final, para dar tempo ao seu cérebro de buscar essas respostas na gaveta em que estejam escondidas. Seu cérebro é muito poderoso e ele vai encontrar as respostas. Você se sente muito tranquilo e confiante em relação a isso. Você vai resolvendo a prova, questão por questão, e se sente muito feliz, porque você percebe que está indo muito bem. Você já pode até imaginar a nota que você vai tirar, uma nota alta, incrível, uma nota que vai te permitir ser um aprovado. Imagine a cara de todo mundo quando souberem da sua nota. Qual nota vai ser essa? Imagine a nota bem grande na sua frente. Sim, você pode, você é capaz. Tudo que você imagina, você pode. E você está se preparando para isso. Você responde as questões até o final da prova. E aí depois você volta para responder aquelas questões que pareciam mais difíceis e que você deixou para trás. Agora que você voltou a olhar essas questões, você percebe que elas não são tão difíceis assim. Agora que você deu um tempinho para o seu cérebro encontrar a resposta, você consegue enxergar de forma muito fácil qual é o caminho que você deve seguir. Você responde essas questões com muita calma e confiança. Pronto, você concluiu a prova. Agora você pode ir para casa. Foi uma prova cansativa, mas você deu o melhor de si. Você pode descansar. Depois de um tempo, é divulgado o gabarito. Você corrige e se sente muito alegre, muito feliz, porque você foi super bem. Você percebe que sim, você tem chances de passar. Você mal consegue conter a emoção. Você acertou muitas questões. Então, os dias passam e chega, finalmente, o dia do resultado. O dia tão esperado. Você abre a lista dos classificados e o seu nome está lá. Você passou, você conseguiu, você tirou aquela nota alta, aquela nota incrível que você tanto desejou. Você transformou o seu desejo em realidade. E isso é real. Imagine e sinta esse momento em que você descobriu que conseguiu passar na prova, que você tanto se dedicou. Agora, visualize a sua comemoração. Você comemora, se sente feliz, emocionado. É uma festa. Você conta que você passou para algumas pessoas, aquelas que você considera as mais importantes da sua vida. Que pessoas são essas? Visualize elas na sua frente, ficando muito felizes. Elas te dão parabéns e se sentem orgulhosas da sua conquista. Elas querem celebrar essa vitória, porque elas sabem como essa aprovação é importante para você. Entregue-se ao momento de alegria. Você sabe que agora muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Você conseguiu passar. Sinta que você é merecedor de tudo o que conquistou. Ouça a voz das pessoas mais importantes da sua vida te dizendo Meus parabéns, eu estou cheio de orgulho. Eu sabia que você ia conseguir. Sinta os seus olhos cheios de lágrimas de felicidade, porque tudo valeu a pena e você conseguiu. Tudo é possível e você está pronto. A aprovação está ao seu alcance. Acredite, você pode, você merece. Você já está no caminho e agora está muito perto. Falta muito pouco. Você vai conseguir passar. Cada novo dia de estudo é um dia alegre e produtivo, porque você está caminhando na direção da realização do seu projeto de vida. Você está preparando a sua mente para criar a realidade que você deseja. Estude com alegria, aprendendo consigo mesmo, descansando quando necessário e você vai chegar lá. Mantenha a sua disciplina e lembre da sua meta. Permita que a gratidão e a alegria tomem conta de todo o seu corpo. Vou dar agora alguns comandos poderosos que irão entrar profundamente dentro de você para te ajudar a conquistar a nota que você tanto precisa. Essas frases vão entrar na sua mente, na sua alma, no seu eu mais interior. E você vai permitir que fiquem gravadas para sempre, porque você sabe que são para o seu bem superior. Eu adoro como me sinto quando acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Eu escolho ter sucesso nas provas que eu faço. Eu amo quando tiro boas notas. Eu ouço elogios das outras pessoas pelos meus resultados. Todos os dias da minha vida são repletos de dedicação e eu colho os frutos do meu empenho. Eu passo o dia cheio de confiança. Tudo o que há em mim é digno de admiração. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. A cada ação eu aumento minha força. Tudo o que faço me deixa mais perto da minha grande meta. Eu amo quando dou um passo a mais. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Sou cercado por pessoas que me apoiam. Eu adoro quando todos me incentivam. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Sei transformar meus desejos em realidade. Minha vida é cheia de realização. Eu adoro como me sinto quando penso em concretizar meus planos. Eu sei que a minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo o que eu quiser. Eu sei que sou capaz de aprender mais e mais. Eu escolho uma vida de abundância. Milhões de pessoas vivenciam uma vida plena e eu me permito ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver uma realidade divina. Eu adoro saber que a realização do meu grande sonho está na palma da minha mão. Fico entusiasmado só de pensar em todos os momentos que me esperam após minha aprovação. Eu me sinto orgulhoso por saber que escolho uma existência de plenitude. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu posso obter a pontuação que eu preciso. Sim, eu posso. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Meu dia a dia de estudo é calmo e muito produtivo. Meu cotidiano estudando é de muita sabedoria e serenidade. Eu sei que estou no caminho para passar na prova e estudar é uma etapa necessária. Eu sei que estudar vale a pena. Eu sei que consigo aprender qualquer assunto que eu quiser. Minha energia diante de qualquer matéria é muito positiva. Eu me sinto confiante e fortalecido. Alguns assuntos podem ser desafiadores, mas eu me dedico e consigo aprender. Eu estudo dia após dia e sinto que faço progressões no meu estudo. A cada dia é como um degrau da escada que eu subo na direção da aprovação. Sou grato pelo presente que é ter saúde e disposição para estudar. Sou grato pela oportunidade de estar aqui e agora, tendo forças para correr atrás dos meus sonhos. Acredito no poder do meu potencial, que me traz aquilo que me falta. Ao respirar, absorvo tudo aquilo que preciso. Ao exalar, solto e entrego todos os meus medos. Me sinto pleno e em paz. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego minhas dúvidas e meus receios. Entrego minhas preocupações e minhas inquietudes. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. E sei que uma energia poderosa orquestra tudo da maneira mais perfeita e harmoniosa. A mente humana não pode imaginar as lindas surpresas que o universo pode entregar. Sei que o que deve ser meu, de alguma forma, sempre chega até mim. Entrego, aceito, confio e agradeço. Confio no futuro, assim como confio nesse momento. Confio que tudo está exatamente onde deveria estar e tudo vai me levar até onde devo ir, com graça e leveza. Confio na minha intuição, que sempre aponta a direção. Confio no meu potencial ilimitado. Entrego, aceito, confio e agradeço. Aceito tudo aquilo que não posso mudar e me esforço para mudar o que não posso aceitar, com paciência e persistência. E aceito e me aprovo como sou. Aceito minhas limitações. Busco crescer a partir delas, com amorosidade. Agradeço tudo aquilo que tenho, porque sou pleno e estou satisfeito por tudo que já fiz. Afinal, se tivesse feito diferente, não estaria exatamente onde estou agora. Sou grato por todas as maravilhosas oportunidades que cruzam meu caminho. Sou grato pelos erros que me trazem aprendizados. Sou grato pelas dificuldades que me fortalecem. Tenho motivação e disciplina para realizar minhas metas. Me concentro e coloco meu foco naquilo que irá me levar para a aprovação que eu tanto quero. Compreendo que tudo na minha vida compõe um cenário necessário para que eu possa expressar todo o meu potencial, vivenciando aquilo que, para o meu progresso, é essencial. Entrego, aceito, confio e agradeço. Entrego todos os meus esforços. Aceito todos os resultados. Confio no processo. E agradeço com profunda e sincera gratidão por estar aqui, agora, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que me fortalecem. Entrego, aceito, confio e agradeço. Todos os dias, entrego, aceito, confio e agradeço. O universo devolve aquilo que eu emano. A cada instante, o universo oferece a oportunidade de mudar tudo. E eu aproveito esse presente. Você está pronto para obter a aprovação na sua prova. Sinta o poder do seu potencial. Sua energia mais elevada se manifesta agora na sua realidade. É preciso confiar e entregar. Sinta a sensação de confiança e entrega emanando do seu campo vibracional. Você está pronto para ter a nota que você precisa. Você tem toda a força necessária para alcançar seus sonhos. Eu, Cíntia Brunelli, estou torcendo por você para que você conquiste a sua aprovação. Te desejo todo sucesso do mundo.